Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, respondendo umas perguntinhas que me deixaram lá no Facebook do canal Me deixaram perguntinhas pra eu responder em vídeo e me deixaram muitas perguntas sobre minha gravidez Então eu irá responder pra vocês, tá bom? E tem bastante perguntas repetidas, então se eu não responder essa pergunta é porque ela já é repetida, tá bom? Julia Alves de Lima, como você está se sentindo em saber que vai ser mãe? Um beijo linda, um beijo, então eu ainda assim não tô, não tô acho que muito preparada não Sei lá gente, não tô muito preparada, mas eu tô feliz Carol Silva perguntou, qual foi a reação dos seus pais a saber que você tá grávida? Então, vou deixar o link de um vídeo que eu contei aqui embaixo na descrição pra vocês, tá bom? Pra esse vídeo não ficar muito longo Isabela Bravo, você tem alguma série favorita? Outra pergunta, qual será o nome do bebê se for menino e qual será se for menino? Manda beijo, um beijo e não, eu não assisto série, nunca assisti, não tenho nenhuma favorita E se for menino vai ser chamada Vi, se for menina vai ser chamada Caroline Monique Machado perguntou, como irá planejar a sua rotina com a do bebê? Manda beijo, eu adoro muito, um beijo Falar bem a verdade pra vocês, eu ainda não sei de nada Porque tá assim muito no comecinho ainda, sabe? Então assim eu não sei de nada, sabe? Eu não sei nada ainda, nada, nada Sinceramente, não sei como que vai ser, eu não sei nada ainda Cassiane Landauro, você quer que seja menina ou menina? Eu quero muito que seja menina E eu tô esperando a menina, gente, eu quero muito que seja menina O Beatriz perguntou, manda beijo linda, um beijo Como você está se sentindo? Eu tô feliz, gente, tô me sentindo feliz Como isso assim da sensação que vai ser mãe? E... Sei lá, pra mim ainda não caiu a ficha, sabe? Só vai cair mesmo quando tiver com o barrigão Sério O Beatriz perguntou também, como vai fazer quando o bebê nascer? Eu ainda realmente não sei ainda, sabe? Muito assim ainda, não sei Mas eu vou cuidar dele, eu vou ficar morando aqui na minha mãe E não vou mudar daqui, eu não vou morar com o pai do meu bebê E... por que, gente? Porque assim Não é algo que eu quero, sabe? Agora, por enquanto Até porque o Lucas não tá numa condição agora de alugar uma casa Pra gente morar junto Então, por enquanto, não vai dar Eu vou ficar morando aqui na minha mãe mesmo Pretende fazer o quê daqui pra frente? Nada, gente Agora é só me cuidar, né? Pra minha gravidez ser... É... Ser boa, né? Qual foi a reação do seu namorado em saber que você estava grávida? A Ju Beatriz que perguntou Então, gente Ele ficou sem choque, sabe? Tipo, ele não tava entendendo nada, sabe? E ele, tipo, não acreditava Ele realmente não acreditava Agora que ele tá acreditando mais Mas ele não tava acreditando, não Evelyn Mable perguntou Acho que é assim que se pronuncia Foi planejado o bebê? Não, não foi planejado Há muito tempo atrás, assim Eu sempre falei pra minha mãe que eu queria um irmãozinho Só que assim Eu sempre falava pra ela Que era pra ela ter um filho pra mim Mas eu nunca imaginava que eu, assim Agora, ainda mais agora Ia ter um, sabe, gente? Eu queria muito Mas eu nunca imaginava Não foi planejado A Andressa Nunes perguntou De quanto tempo você está? Eu tô de seis semanas e cinco dias Esther Fábio Você não acha que está muito nova Para ter filhos? Com certeza Nova eu tô, né, gente? Mas tirar uma vida Que tá dentro de mim Jamais é a minha vida Alane Silva Seu parto vai ser cesar ou normal? Ainda não sabe Me manda beijo, viu? Um beijo Eu quero muito normal Apesar que falam que a dor é insuportável E tal Mas eu quero muito normal Por causa da recuperação É, sabe? Eu quero fazer tudo sozinha Então por causa da recuperação Sabe? Então eu quero muito que seja normal Lara Gabrieli Você fará diário de gravidez? Com certeza eu vou fazer, tá bom? Um beijo Isabela Moraes Você gostou de saber que vai ter um filho? Bom, gente Eu acho que é assim Foi o que minha tia falou A gente não pode ficar triste Já que o que aconteceu, né, gente? E sim Um beijo Um beijo, Isabela Ana Laura de Jesus Qual sua maior preocupação com o filho Que está por vir? Bom, gente É... Sei lá, sabe? Eu fico, tipo, pensando Minha maior preocupação agora, assim Eu acho que é o parto Eu fico muito preocupada com o parto Eu tenho muito medo Eu sou um tipo de pessoa Que eu não sei sentir dor, sabe? Mas por mais que eu tô optando Pelo parto normal Eu não sei sentir dor Eu quando fico com uma cólicazinha Assim, de menstruação Eu já quero tomar um remédio Eu não sei sentir dor Mas eu acho que na hora Eu vou me preparar, entendeu? Então É... Minha maior preocupação no momento, assim Eu acho que é o parto A Luana Viquet V... Viquetini Perguntou Você imaginava ser mãe tão cedo? Eu iria esperar mais tempo pra isso? Como foi pra você? Não, gente Não Porque a gente nunca imagina, né Que vai acontecer com a gente A gente imagina que pode acontecer com outras pessoas Mas com a gente a gente nunca imagina E com certeza por mim Eu esperava mais tempo Pra ter lá pros 23 anos, sabe? Eu ter terminado meus estudos Tá num trabalho Então Lógico que não agora, né? Porque também pelo fato de eu ser nova Não ter experiência nenhuma Lari Duarte Qual foi a reação da sua mãe Quando descobriu que você estava grávida? Eu vou deixar o link pra vocês O vídeo aqui embaixo, tá? Em que eu conto Ana Clara Silva Você pensa em se casar E morar com seu namorado E sua filha ou filho futuramente? Manda beijo Um beijo Isso aí é um assunto muito polêmico Que quando eu falo que não Muitas pessoas ficam Ai, mas você vai ficar não sei o que É muito não sei o que Você fica morando com sua mãe Seu namorado fica morando... Só que, gente A gente tem que pensar Nas condições Que a gente está tendo no momento Entendeu? É muito fácil As pessoas chegarem e falarem Ah, mas você tem que morar junto Morar junto requer uma casa Pra alugar Requer aluguel Pra você pagar Água, luz Entendeu? Então não é fácil Você alugar uma casa Você já ir morar Entendeu? Ninguém aqui é rico Ninguém aqui tem o dinheiro Sobrando pra isso E as pessoas É difícil de entender isso Entendeu? Pelo fato de eu ter 19 Eu tenho 17 anos Então minha mãe falou pra mim Que é muita responsabilidade Eu cuidar de uma casa Eu cuidar de filho Sabe? É muita responsabilidade É isso E até porque no momento O Lucas não pode, gente Alugar uma casa Pra gente morar junto E é muito difícil As pessoas entenderem isso Entendeu? Que eu vou ficar morando Com a minha mãe E ele vai ficar morando Com a mãe dele Vai ser assim por enquanto Eu vou ficar morando Com a minha mãe Não pretendo sair daqui Agora Não pense em morar junto Agora no momento Mas quem sabe Mais pra frente Mas agora eu não penso Mas é isso Ana Luísa Ribeiro da Silva Você Se você pudesse Ir morar pra fora do Brasil Em qualquer lugar Você moraria E por quê? Não eu não moraria Gente Eu não tenho vontade De morar fora do Brasil Apesar do Brasil Tá do jeito que tá Eu não moraria Menina Caroline E se for menino Davi Beijo Ana Luísa Alessio Você usava Alguma anticoncepcional Pílula Pra evitar gravidez? Você e o Lucas Você pretende morar junto Agora Ele e você e o bebê Faz diário de gravidez Mostra tudo Ai parabéns Que venha com muita saúde Beijo Um beijo Muito obrigada Então não Eu nunca usei Nenhum tipo de pílula Tá E morar junto Agora no momento A gente não pretende E com certeza Eu vou fazer diário de gravidez Sim Vou mostrar tudo pra vocês Tá bom? Aqui é o Nunes Você pensa em casar Com seu namorado Pretende morar Com sua mãe mesmo Então como eu falei Eu pretendo morar Com a minha mãe Tá bom? E desejo tudo de bom pra vocês Que esse bebê lindo Que vai vir Beijo Minha lindona Um beijo pra vocês Muito obrigada Tá bom? Amanda Aristides O que você mais gosta de fazer? Eu gosto muito de sair, gente Muito Adoro sair Sabe bater perna Eu sou dessas Amanda Galvão Seu bebê é menino ou menina Manda beijo Um beijo Então eu ainda não sei Eu acho que só dá pra saber Depois dos 4 meses Mais ou menos 3, 4 meses Então eu ainda não sei Eu tô de É 7 semanas E 5 dias Eu vou fazer ainda 7 semanas Não tenho nem 2 meses ainda Então tá bem cedo Pra poder saber E foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu gostei aqui embaixo E eu vou aparecer com essa roupa Mais 2 vídeos Que vai ser o primeiro Que vocês vão ver primeiro desse Mais outro Que vai sair depois desse É isso, tá bom? Espero muito que vocês gostem dos vídeos Me desculpa Já tá aparecendo com a mesma roupa No mesmo vídeo Mas é porque hoje Que eu tive mais um ano E você vai vir gravar Pra vocês, tá bom? Então é isso Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau